O Porto Sol Avermelhado trouxe um espetáculo visual aos moradores da região sul do Brasil. Contudo, além da beleza, a paisagem serve como um aviso sobre os possíveis riscos à saúde. A espetacular coloração é resultado da baixa umidade do ar e altos níveis de poluentes na atmosfera. As partículas de fumaça provenientes dos incêndios florestais no norte e centro-oeste do Brasil foram transportadas pelos ventos até as cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas partículas ampliam a propagação de comprimentos de luz vermelhos, gerando o fenômeno visto nos últimos dias. Este domingo foi o quarto dia seguido com presença de fumaça de queimadas no Rio Grande do Sul. A fumaça se origina de queimadas na região amazônica, Pantanal e países vizinhos. Mas a maior parte vem do fogo que ocorre na Bolívia e no sul da Amazônia Brasileira. Correntes de vento de norte, que trazem ar quente de norte, formam um rio atmosférico de fumaça até o Rio Grande do Sul. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alertas sobre a perda de visibilidade e os potenciais danos à saúde. Entre as recomendações estão o consumo de bastante água e a observação de sinais de irritação respiratória, como tosse, dificuldade para respirar e irritação nos olhos. No norte do país, a Fiocruz Amazônia sugeriu que pessoas vulneráveis utilizem máscaras para proteção. A fumaça contendo resíduos de queimadas podem adentrar pelos pulmões e se espalhar pela corrente sanguínea, ocasionando inflamações em diversas áreas do corpo. As reações inflamatórias do organismo podem levar a problemas que necessitam de cuidados médicos, especialmente para as populações vulneráveis. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.